Bom dia pessoal Começando a destocar o cercado aqui Vim dar uma levadinha nos garrotos aqui Olha pessoal, essa área aqui como ficou vintinha Foi rapaz Isso é besta Rovinho e bobe Vem paradinha aqui e sempre vem dormir aqui Estão ficando os boinhas pessoal Está com uns 40 minutos que eu estou estocando na vinha e deitado aqui Vou dar uma levadinha Ela tem que estar se empolgando Graças a Deus está tudo em paz Esse cercado aqui pessoal, tem mais um serviço Do que o outro Aqui eu cortei o antirema que tem aqui Para dar uma desemparada Tem uma vez que quando eu botava um boi estranho aqui O cercado com o páscara eu procurava todinho Por todo canto não encontrava Daí pensei que tinha saído o cercado Porque quando vinha ela estava entocada aqui Era bem folhadão essa jurema aqui Eu tirei as galas baixas que tinha Cortei esse pé aqui Cortei esse outro ali E deixei os outros para fazer uma estaquinha Daí ficou desemparado Aqui pessoal, no futuramento eu vou fazer um manguezalzinho Para criar uns poicos Ei gatinha Essa aqui é a irmã dos gatinhos lá pessoal Ela vai sair uma misticinha de cianês A Adriana pediu uma Eu diria essa daqui Não sei nem se deu injeção nela Pessoal, essa aqui eu segui sentar mais bruta um pouquinho Daí Hoje eu já cheguei um pouquinho tarde aqui Está mais ou menos uns 40 minutos só Eu comecei no canto de vá Daí tem uns toco Tem uns moita grande pessoal Tem uns moita muito grande Daí mesmo assim eu estou tentando torar ela em baixo Maria Mesmo assim eu estou tentando torar ela em baixo E estou conseguindo Só mais um pouco trabalhoso Mas estou conseguindo Vou mostrar a vocês aqui o pé que eu dei aqui Eu sempre tento estar na oficina umas 8 horas 7 e meia, 8 horas Mas de vez em quando começo a fazer um serviço assim Aí passa do horário um pouquinho Comecei daqui Dessa parte aqui Essa garra de jatobá aqui eu vou deixar ela Para virar um pé de jatobá fazer sombra Apesar que já tem um bocado de pé de pau Mas não puxa nada deixar mais Aqui está bem mais puxado um pouquinho Mas a parte mais ruim é essa parte aqui Aqui está bem unido mesmo Cada vez eu dou um pé de tarde ou bem cedo E assim vai fazendo Olha aqui como está unido Igual o estuco aqui pessoal Está vendo? Mas para cortar no enxado é que não é muito bom não Mas a gente vai cortando aos pouquinhos Olha Está vendo? Mesmo assim Para os 40 minutos Eu achei que fiz muito serviço ainda Essa parte aqui está bem unida mesmo Aqui está o bebedouro d'água Só a gente bota pessoal Mas até o inverno de noite Sereno não é inverno? Não é sereno Olha que coisa bonita As ararinhas das pequenas Gangarrinhas né Aqui está o coxo com água Pessoal é isso aí Mais um vidinho aí para vocês Vou dar uma raçãozinha aos peixes agora E descer para tomar um cafezinho Para ir para a oficina Então fica todo mundo com Deus por aí Tchau e obrigado